Não é sobre você investir mesmo com dívida no cartão, não é sobre isso. Você pode fazer o seu primeiro investimento para motivar você a sair dessa dívida, mas não adianta se você tem mil reais para pagar o cartão e investir mil reais. Eu acredito que faz diferença você começar a investir para te ajudar a treinar um novo comportamento, mas nunca a rentabilidade de um investimento vai ser maior que o juro de uma dívida. Então, se o cartão está atrasado, talvez seja melhor você parar de pagar, deixar ele lá um tempo e depois voltar para negociar. Enquanto isso, você vai guardando o dinheiro exatamente na segurança financeira para quando o banco fizer um acordo, você poder se reorganizar e fazer essa quitação, inclusive com o dinheiro que você guardou. Então, investir mesmo com dívida é como se fosse investir no potinho para pagar a dívida junto com o potinho para fazer a sua segurança financeira. Então, nunca um investimento vai render mais do que o juro de uma dívida. Então, parece ser contra intuitivo você pensar em investir com dívida. Mas se você não começar, se você esperar o dia que você vai pagar todas as suas dívidas para começar a investir, eu sinto te informar que você não vai guardar dinheiro nunca. Entende? Então, é por aí o caminho.